Ana Júlia, me fala o que que aconteceu. Porque se eu te tava com o biquete, eu te coloquei, falei, eu tava com o biquete, eu te coloquei, eu te coloquei. Tava mais pra trás pra eu te filmar. E aí, e aí a Duda, e aí, eu te tava com você assim, ó. Aí no ladrão, aí ela, aí, aí ela, aí ela tava com o ladrão. E aí eu não corrigi, ó. E você não queria o que? Quer ser acolhadão. Você não quer casar com o ladrão? Não. Você quer casar com o que? Com o Vitor. Mas o Vitor é seu primo. Não, quando ele fica adulto, eu também. Mas ele é seu primo, mesmo depois de adulto. Como é que vai fazer? Porque eu quero casar com ele. Depois que ele fica adulto. Ah, entendi. Pode ser uma pessoa chamada Vitor, mas um outro Vitor? Sim. Tal. Ah, não sei. O meu primo. Entendi. Quando ele cresce. Entendeu. Pode ficar adulto igual eu. Porque ele também fica adulto, ué. É. Mostra adulto, mãe. O meu papai, tá no bicho dele. É? Oi, cuidado. Você sabia que o papai... Nossa, a gente tem que desmontar a árvore. É. Por quê? Por quê?